Nós já vamos, ela já ganhou um docinho dos avós, tá enfiando a mão no rabo, lá. Eu filmei lá, imagina lá no alto, deixa eu ver se dá um zoom. Não deu pra pegar as cabrinhas lá. É, eu tô indo embora, não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra pegar as cabrinhas lá. É, eu tô indo embora, não dá pra ver. Não dá pra pegar a massa, posso? Ah, mas tem isso. Vai demais. Feijão. Couve. Cebola. Tô filmando. Tô filmando. Ah, a cebola, dá pra ver. Com flor. Ai, quero pensar no topo aqui. Ai, vai assim. 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 Tem alface, tem feijão, tem milho. Batatas. E pra lá, milho. Tô, vou vir aqui. Vamos lá. Mamãe, vamos lá na espera. Verte lá. Tô, mãe desse urtelão. Tô, mãe desse urtelão. Tô, mãe. Tô, mãe. Chegando a nossa sessizice. Tô, mãe. Tô, mãe. O que você tá fazendo? Tô falando. Aqui tem poejo. Poejo. Cidreira. Cidreira. E hortelã. Hortelã! Não quero polo de banana. Isso aqui é camomila, já. Pensei que fosse margarida e a camomila. Cidreira. 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 Cidreira.